Olá, bom dia, é uma satisfação aqui estar com a colega Daniela Arcego Ouro, né, o lindo ali do Campo Chapepó, e ela foi conselheira ali do consulta representando os tais, e a gente está nesse projeto Compartilhando Saberes, que é ouvindo os seus conselheiros sobre como o Conselho Superior pode ser mais democrático e como a representação, ela pode ser mais eficiente, né, como os conselheiros podem se articular melhor com o seu segmento. Então, obrigado, Daniela, por aceitar essa conversa, bom dia aí, e espero que você possa aí contribuir com nossos conselheiros atuais que estão aí tomando posse no dia de hoje, depois desse embrole judicial, né, para que façam um grande trabalho. Palavra contigo. Bom dia, obrigada, Gisele, pela oportunidade, pelo convite, né, sabemos da situação, da atual situação que passa o nosso Consup, o nosso Conselho Gestor, o Consup é o órgão máximo dessa instituição, é muito importante que todos, né, os servidores estejam envolvidos, seja participando, seja se colocando como participante, representando os segmentos, tanto discentes, servidores tais, docentes, né, é de suma importância que esse papel do Conselho, ele não esteja somente nas mãos dos que estão lá, que se deram o nome a participar desse Conselho, e sim de toda uma categoria, de um segmento, né, afinal, quando estamos no Conselho Superior, nós estamos representando uma categoria. Então, penso que a importância desse Conselho, porque é lá que nós determinamos o andar da nossa instituição, o andar do IFSC, todas as decisões deveriam, né, ser tomadas dentro do Conselho Superior, hoje a gente vê que, infelizmente, chegam algumas propostas já prontas para os conselheiros, né, algumas coisas são deliberadas no CODIR, né, que não seria um órgão deliberativo, e sim um órgão consultivo, mas mantermos a democracia e essa união entre os segmentos seria muito, né, é de muita importância para um Conselho Superior de eficácia. Perfeito, Daniele. Uma pergunta, assim, você como representante, de que forma você conseguia fazer essa articulação com seus pares, né, porque a gente tem mais de 1.400 servidores tais, né, e tem mais de 1.500 servidores docentes, e aí tem cinco conselheiros, né, de que forma você se articulava com seus representados? Então, essa é uma dificuldade que eu acho que todos os conselheiros, eles se deparam quando assumem esse cargo, é de como interagir com o segmento, né, com os tais. Nós tínhamos uma lista de e-mail de todos os tais, mas ela sofria por, ela passava por uma moderação da própria reitoria, então nem sempre nós conseguíamos debater, de fato, os assuntos para uma próxima reunião. Então, dentro do campus, eu sempre entrava em contato com os e-mails particulares dos servidores, aqueles que eu tinha articulação pelo WhatsApp, né, na época, ou por e-mail particular, era feita dessa forma. Nós, como geralmente alguns conselheiros eram de regiões diferentes, então ficava a cargo de cada conselheiro fazer essa articulação com seus pares daquela região. Então, eu entrava em contato com o Campo Chapecó, São Miguel, né, na época, quando eu iniciei, não tinha São Lourenço ainda, né, São Carlos estava iniciando, então fazia essa articulação mais pessoa por pessoa, né, era um pouco mais difícil, mas era necessário, porque eu sentia que os tais, eles não se sentiam ouvidos, né, pelos conselheiros, então acaba que na reunião nós temos que tomar decisões imediatas, muitas vezes, né, você leva o ponto de pauta, você leva a opinião, mas na hora de votar é o conselheiro, era a Daniele que estava lá votando, eu estava representando, sim, um segmento, mas toda vivência, experiência, acaba levando, né, a tomada de decisões. Então, na hora a gente conversava com alguns tais, mas a tomada de decisão realmente era do conselheiro. E, posteriormente, a gente dava o feedback também, eu achava muito importante isso, retornar da reunião do conselho e explicar aos membros por que que foram tomadas aquelas decisões, né. Então, no universo, né, eu vejo muito isso, no universo que, onde a maioria dos membros escolhidos, principalmente nos tais, né, eu falo mais da categoria de tais, eram representantes, né, também da área, da área mais técnica e também masculinos, né, porque as meninas, né, as mulheres não estavam muito atentas, né, ou participantes nesse caso. Então, trazer essa figura feminina para dentro do conselho e essa fala também era bem importante. Então, eu tentava sempre fazer esse feedback para mostrar que nós estávamos presentes e nós estávamos levando a opinião de um grupo, né. Geralmente não representava todo o grupo, mas a gente tentava levar a maioria. Perfeito, Daniele. É uma pergunta, vou te colocar agora numa situação difícil. Você agora, primeiro lembrando que hoje, né, faria um ano que o professor Gariba deveria ter sido empossado como reitor eleito do IFSC, né, porque o mandato da reitora anterior era de 18 de abril. Então, hoje fazemos um ano. Vamos imaginar que você fosse, numa situação, fosse a reitora do IFSC hoje. O que você faria para melhorar o conceito superior? Para que ele fosse mais eficiente nas suas ações, mais democrático? Porque eu ouvi muitas reclamações da falta de condição do conceito superior, né, para que os conselheiros possam fazer bem o seu trabalho. O que você faria como reitora do IFSC? Boa, né. Que boa pergunta. Nunca me coloquei nesse papel, né, Gisele? É um papel bem importante. Penso que, desde a minha trajetória, né, por mais que eu fui nomeada como suplente desde 2016, então eu venho de 2016, dois anos, depois 2018, também como suplente, mas a suplência, ela não te tira também a importância e nem a responsabilidade, né, porque, afinal, nós éramos convocados os suplentes, às vezes, dois, três dias antes de uma reunião. Então, você tinha que estar à par, tinha que estar envolvida em todos os documentos. Eram, a quantidade de documentos eram enormes, né, então a leitura demandava muito mais tempo antes da reunião do que, às vezes, é previsto numa portaria. Ah, coloca lá uma carga horária de duas, três horas, né, mas a gente sabe que a responsabilidade era bem maior. Mas, nessa, no seu questionamento como gestora máxima de uma instituição, como o IFSC, aonde nós temos diversidades enormes entre campos, entre cursos, manter a democracia dentro de um conselho superior é fundamental. É deixar o conselho superior andar sozinho. É mostrar a esses conselheiros a importância que eles têm dentro da instituição, através de capacitações, porque nós não somos capacitados para ser conselheiros. Nem todos, eles, nem todos conseguem ter uma ampla visão do nosso estatuto, nem do nosso regimento interno. As mudanças, elas ocorrem com frequência. Então, às vezes, vai para o CONSUP, não é CONSUP, é CODIR, é CEP. Essas nomenclaturas, esses conselhos que nós temos, né, que são fundamentais, mas precisamos que os conselheiros, eles tenham ciência. Qual o real papel? Como é ser membro do conselho superior? Nós não estamos lá apenas para deferir ou indeferir uma pauta. Nós temos que estar lá para discutir, para assuntos relevantes, se precisar demorar um ano para determinar algum assunto, para determinar um regimento, uma resolução, nós vamos demorar esse tempo. Nós temos essa prerrogativa. Mas eu penso que o principal é a democracia. é capacitar esses membros e deixar que os próprios membros se articulem entre si, dando ferramentas, ferramentas de gestão, oportunizando também maior cargo horário para essas pessoas, né. A gente sabe da dificuldade, às vezes, que um docente tem de se articular dentro de um campus para fazer uma viagem. A gente tinha dificuldade, por exemplo, do Oeste, dos representantes, Os tais, eles não têm, né, não têm substituto, você justifica, os docentes também nessa condição não teriam. Mas a troca de aula, como funciona a troca de aula dentro do campus para esse servidor participar realmente do conselho? Então, muitas vezes não conseguia trocar aula, então não iria participar. Assume o suplente. Então, é ter algo mais, um estatuto, um regimento mais específico para esse tipo de relação, para que você não acaba sobrecarregando apenas uma pessoa, porque a gente sabe que dentro de um conselho tem algumas pessoas que falam mais, outras que não se expõem tanto, mas que, de repente, um rodízio de falas, um rodízio de opiniões ali, que sejam deliberadas entre um grupo antes da reunião. Mas a democracia é o principal, sabe, Gisele? Eu penso que o voto Minerva, por exemplo, como ocorre hoje no nosso conselho, que é onde o reitor, ele tem, o reitor ou reitora, né, tem dois votos, isso está totalmente errado, né? Ele teria o voto Minerva, em parte ele dá o voto, hoje não acontece dessa forma. Em processos administrativos, em pades, onde eu presenciei, o primeiro que ia votar era a reitora. Então, você já dá uma sequência de votos para os demais membros. Então, isso não pode acontecer dentro de um conselho que é tão importante e que tem que deliberar as coisas da instituição. Então, acho que no todo é mais respeitar, respeitar a democracia, respeitar um conselho que precisa ter autonomia. Perfeito, Daniele. Na verdade, a gente, às vezes, não se coloca no lugar, mas é sempre bom se colocar mesmo, porque a gente tem que perceber que todos, né, têm capacidade também e podem ocupar esses espaços, né? Então, você foi uma conselheira, eu acompanhei algumas reuniões, eu vi que você era combativa e que procurava levar as tuas pautas, né? E sempre com muita educação, que é algo também que te define bastante. Para finalizar aqui essa primeira parte, a gente, obviamente, pode voltar a conversar melhor, porque os próprios ex-conselheiros sugeriram também uma roda de conversa de vocês, ex-conselheiros, com os conselheiros atuais. Até para fazer uma avaliação do consulto. Porque o que acontece é que o consulto precisa ser avaliado para poder melhorar. E essa conversa é uma forma de avaliação também, né? Aí eu pergunto, que sugestões você daria para os novos conselheiros que estão entrando hoje após esse embrólio judicial aí? Então, infelizmente, nós tivemos que passar por isso. Eu acho que toda a comunidade acadêmica, ela sente por não estar sendo representada dentro de um conselho, que até o momento nós estávamos sem conselho, né? Um reitor, um interventor, tomando decisões, referendo, a gente sabe que posteriormente teria que ser aprovado, mas naquele momento a nossa instituição sendo regida já por um interventor. Um ano de intervenção, que todos nós estamos sofrendo com isso, e tomando decisões sem discutir com a grande maioria, nos causa muita preocupação, nos causa também transtornos nos nossos trabalhos, né? Uma carga de trabalho maior, uma carga mental também, que desestabiliza, né? O nosso trabalho, a nossa vida dentro do IFSC. E o único conselho que eu posso repassar, né? Eu penso que, na época, se eu tivesse ouvido, né? Se nós tivéssemos tido essas capacitações, essas conversas com os conselheiros anteriores, a gente teria, de certa forma, não sofrido tanto, né? Em algumas reuniões, porque são reuniões pesadas, muitas vezes, são reuniões que você tem que combater, você tem que se articular, é naquele momento que você tem que tomar a decisão. Então, penso que a melhor, o melhor que eu posso falar para os novos conselheiros é se articularem, né? Se capacitem, leem o nosso estatuto, façam anotações, por mais que a gente tenha um estatuto hoje defasado, um estatuto que não corresponde à realidade da nossa instituição, e como esse conselho vem sendo formado ao longo desses anos, tenho em mãos isso, e tenho a coragem de combater. Nós não estamos ali para aceitar nada que está sendo colocado em pauta. Nós estamos ali para debater, para discutir. Aquele é o momento, aquelas quatro horas, é o momento de debate, de tirar dúvida, e se achar que não concorda, se exponha, coloque isso como a sua opinião e leve para o grupo. Peça tempo, está em dúvida, estamos em dúvida nesse documento, não está bem redido, não vamos aprovar, não passa para frente, porque as consequências são muito piores posteriormente. às vezes há uma aprovação de curso inadequada por falta de leitura do material, e isso atrapalha quem está na ponta, que é o campus. Tudo bem que o campus às vezes se prepara, se capacita, leva para o CONSUP um curso bem formulado, mas muitas das vezes era um curso às vezes atropelado, com cargos horários distintas, então os conselheiros eles têm que ter ciência que eles são o órgão máximo da instituição, então dali não dá para passar nada que esteja meia boca, que estejam em dúvidas, então leiam com atenção, façam os seus questionamentos, anotem o que for preciso e levem isso ao conselho, e na dúvida nós estamos à disposição, eu sempre me coloquei à disposição também dos demais membros, levem essas dúvidas para nós, você já foi membro do CONSUP, como você lidou com isso? Nós sempre estaremos disponíveis aqui, eu falo pela categoria TAI, que se articulou muito bem várias vezes por assuntos, tanto da categoria quanto dos docentes, e demais assuntos que tinham relevantes da instituição, então façam esses questionamentos, se coloquem lá na ponta do eixo, que é o campus, nessa região, como que seria aceito esse documento, como que vai ser bem visto pela comunidade, como o IFSC está, né, no atual momento, e conjuntura, a gente não, infelizmente, estamos, né, acerca de uma intervenção, então isso nos dificulta bastante a democracia, então você levar a democracia dentro de uma instituição, com interventor, e um CONSUP que passou com tantas dificuldades para assumir, nós temos que nos manter mais unidos, né, nesse momento. Obrigado, Daniela, pela conversa, eu acredito que é sempre bom ouvi-lo, né, e ouvir as pessoas que já têm a experiência, né, de estar lá dentro do campo, e, obviamente, assim, os novos conselheiros precisam realmente conversar entre si, buscar melhores maneiras de fazer esse bom trabalho, buscando condições também, que eu acho que o próprio conselheiro também pode, o próprio conselho também pode criar regras também para isso, ou seja, discutir o seu próprio regulamento de funcionamento, isso é uma atribuição também do próprio conselho, caso assim o deseja, então espero que esses vídeos, essas conversas, possam contribuir para uma reflexão, né, para uma avaliação do processo e que possa daí sair melhorias, né, para tudo isso. Eu gostaria de dar o direito de você dar suas considerações finais e agradecer já imensamente você ter disponibilizado, sim, conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço, Gisele, pela oportunidade, penso sim que todo o conselho ele deve ser avaliado pelos próprios membros e também pela comunidade que o representa, né, e nós não tivemos isso no CONSUP, pelo menos desde que eu entrei, nós não tivemos uma avaliação desse conselho, e é extremamente necessário, hoje nós temos a CPA, que faz a avaliação da instituição, às vezes não da melhor forma, mas poderíamos pensar, sim, numa forma de avaliação do CEP, do CONSUP, do próprio CODIR, nós precisamos estar aberto a ser consultados, a ser avaliados para melhorar os procedimentos dentro da instituição. um IFESC com 22 campos, com um número expressivo de servidores, não disponibilizar uma ferramenta de avaliação, é não olhar, é não visualizar os seus próximos passos, é não haver planejamento. Então, você avalia, você planeja, você consegue melhorar. então, eu agradeço imensamente essa conversa, deixo aqui o meu contato, quem quiser entrar em contato conosco, tanto eu, quanto os demais membros, também me coloco à disposição de contactá-los, é uma tarefa difícil, o CONSUP não é apenas mais uma reunião, você tem que se preparar muito bem, eu falava que algumas reuniões, nós tínhamos que tomar remédio antes e depois do CONSUP, para dar uma acalmada e conseguir amenizar algumas revoltas ou alguns danos que a gente tinha de saúde mesmo, por se preocupar tanto com uma instituição e lembrar do papel principal que o membro tem, que é deliberação, deliberar os próximos passos da nossa instituição, que vai interferir diretamente em quem? No nosso dissente, que é o nosso principal, a nossa principal força aí que nos dá, que é mostrar o nosso dissente, é oportunizar o nosso aluno a melhores condições de estudo, a melhores cursos, uma formação de qualidade e como diz a nossa missão, que é formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e tecnológica. Então, seria isso. Muito obrigada. Obrigado a você aí, fique bem, fique com saúde aí para você e para os seus filhos agora, tá bom? Obrigada, Gizé. Obrigado, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto